O verniz sempre dá um aspecto requintado e único aos ambientes, valorizando ainda mais portas, janelas e outros elementos. Todo pintor precisa estar atualizado em todos os cuidados na preparação e aplicação. Vamos rever algumas dicas? A preparação da madeira para receber o verniz é essencial para a durabilidade do acabamento. Verifique o estado da madeira, se ela tem muitas imperfeições ou se ela apenas precisa de um breve lixamento para o início da aplicação. Caso a madeira já esteja com o dojamento, é necessário um lixamento mais cuidadoso para retirar o máximo de brilho para que não influencie em uma nova aplicação. Limpe toda a superfície lixada, retirando todo o pó, de preferência com pano de boa qualidade, levemente umedecido com água rata. Caso a madeira tenha uma aplicação de esmalte sintético, é pouco provável que você consiga remover toda a tinta, mesmo com esses removedores que você encontra no mercado. O ideal é que você faça um teste em uma pequena parte. Mas cuidado, não pode ser aplicado em deck de piscina. Alguns tipos de madeira como IP e Jatobá, tem uma oleosidade natural que podem influenciar na secagem do verniz. Nesse caso, é necessário a realização de uma limpeza contínua ou álcool como o etanol, até que se remova toda essa resina para que ela não atrapalhe a secagem do verniz. Verniz marítimo Futura Premium é uma excelente opção de verniz para aplicação, tanto dentro quanto fora de casa. Ele é um verniz cristalino que realça os veios e a cor natural da madeira. Possui tonalidades exclusivas no sistema Tintomé. Temos nas versões brilhante, acetinado e fosco. Verniz duplo filtro solar Futura Premium. Possui aditivos que absorvem os raios ultravioletas, agindo como um filtro solar. E uma super dica, além da durabilidade, avalie também a aparência final do produto aplicado. Isso varia de acordo com cada verniz e com a influência da tonalidade natural de cada madeira. Aplicação do verniz. Com toda a preparação da superfície realizada, vamos ao acabamento. Aplique uma primeira demão diluída com 30% de água ras. Essa primeira demão serve como fundo selador, tanto para áreas internas como para áreas externas. Aplique duas a três demãos diluídas com 10% de água ras, podendo efetuar um leve lixamento entre as demãos para que esse acabamento fique mais que especial. Pronto para fazer a diferença no seu trabalho? Entregando um acabamento requintado, duradouro e de qualidade? Espero que tenha gostado das nossas dicas. Deixe seus comentários e se inscreva no nosso canal. E não perca os próximos vídeos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho